Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Alcione, do canal Mãe Mulher Empreendedora. O vídeo de hoje eu vim dar uma diquinha para vocês, né? Para o dia das mães aí, temos ainda alguns dias, né? Hoje é dia 16 de abril, então tem mais ou menos 20 dias, um pouquinho mais de 20 dias aí para o dia das mães, que vai ser 9 de maio de 2021. Então, a minha dica é, gente, se vocês não têm como começar a empreender com alguma coisa para o dia das mães, a dica é, pegue e faça uma rifa de alguma coisa ou de um produto que você vai estar disponibilizando no dia das mães. No meu caso, gente, a gente tem, né? Empreende sempre, mas às vezes, quem não teve a Páscoa, apertou, não usou dinheiro para pagar as contas, porque a gente precisa pagar a conta, né, gente? Sempre tem conta. Então, assim, eu preciso levantar um dinheiro para mim fazer mais coisas para fazer pronta entrega para o dia das mães. Então, eu fiz duas rifas, cada rifa tem 10 nomes. E aí, o prêmio, gente, vai ser um kit daqueles que eu já passei aqui no canal, com a caneca, a caixa de bombons, com 16 bombons, né? Sendo escrito Mãe Te Amo, né? Bonitinho, com os coraçãozinhos, bombons de licor maciço. E o porta-joia. Então, quem ganhar vai ganhar os três juntos. Então, eu estou quase terminando de vender. Então, foram duas rifas, 20 nomes, né? 10 cada um. E cada rifa eu vou sortear um kit desse. E cada nome eu vendi por R$10, ou seja, vou ter um valor de R$100 de cada rifa, R$200, que já dá para investir, tanto no dia das mães, ou para você fazer alguma coisa. Às vezes, também não está saindo venda aí na sua região, né? Porque a gente entende, gente. Empreendedor entende empreendedor. Tem época que suas vendas estão lá em cima, mas tem épocas também que suas vendas estão lá embaixo. E a gente precisa correr atrás, porque a gente tem aluguel para pagar, água, luz, né? Tem comida, tem leite, quem tem filho pequeno sabe como que gasta com leite, gente. Tem as contas do dia a dia, né? Então, a gente tenta fazer algo diferente. Antes eu fazia a rifa, tipo, de 100 nomes, de 50 nomes, mas eu via o quê? As pessoas marcavam e não pagavam. E dava uma maior, porque depois, quando eu ia fazer sorteio, eu tinha que tirar o nome das pessoas que pagou, as que não pagou. E aí, eu sorteava manual e é muito chato isso. Eu não gosto de fazer isso. Por isso que eu já compro aquelas cartelinhas de rifa já, para não ter esse problema de sortear manual, que eu não gosto. Ou também você pode fazer a... Vou falar... Rifa online, que você faz, por exemplo, vender 20 números. Do 1 ao 20. A cada pessoa comprar, você coloca o nome dela na frente, né? E vai marcando. No dia do sorteio, você vai no sorteio grã. Ou tem uns aplicativos também de sorteio, que aí você faz, tipo assim, do número 1, né? Até tal. Aí, sortear o número. Tem uns aplicativos no computador, no celular. Pesquisa aí no YouTube que você vai achar muita coisa. E aí, ele sorteia automático. Então, tipo assim, não é você. É o programa lá que sorteou. E aí, a pessoa, número tal, ganha o prêmio. Eu já fiz isso. Fiz um recentemente de uns kits da Tapué. E é legal fazer o sorteio... Como fala? O sorteio virtual, digamos assim. Mas da Rifa, gente. A Rifa que a gente coloca os nominhos, as pessoas marcam. Essa é a que mais sai. E as pessoas compram, né? Compram pra te ajudar também. Mas compram porque elas querem ganhar por um valor baixo. Porque, por exemplo... Se eu for fazer o meu kit completo, porta-joia, caixa de bombom e a caneca. Eu vou vender em torno de R$45, R$62, R$65, né? Um kit completo com os dois itens que eu já postei aqui no canal. Então, a pessoa com R$10, ela vai ganhar. Quem ganhar vai ficar muito feliz. E quem não ganhar vai ficar feliz em poder te ajudar. Tá bom? Essa é a minha diquinha. Hoje, eu acordei muito cedo. Eu falei, eu vou fazer essa dica, pessoal, pra não ficar sem vídeo. Porque eu amo postar vídeo pra vocês. Né? E também vou fazer... Depois eu vou fazer um vídeo de... Sobre minimalismo, que eu preciso desapegar de muitas coisas aqui. Fazer uma renda extra. Vou mostrar pra vocês, na prática, como que eu faço renda extra aqui. Quando aperta tudo, tá bom? Espero que vocês gostam. Já deixa o like, se possível. Se inscreve aqui no canal. E comenta também. Um beijo. Que Deus abençoe seu lar, sua família. Nunca deixe faltar a paz, o amor, o alimento. A fé, a saúde, a coragem e a determinação. E esperança. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.